A polêmica começou com o veto parcial da presidente Dilma à nova divisão dos royalties do petróleo. Ela manteve as regras dos contratos antigos, o que agradou aos estados produtores. Os não produtores, que são em maior número, decidiram tentar derrubar o veto no Congresso. Mas como há cerca de 3 mil vetos acumulados que ainda não foram apreciados, o que trata dos royalties está no final da fila. Provocado por representantes do Rio de Janeiro, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, confirmou em dezembro do ano passado que a votação de vetos deve respeitar a ordem de chegada ao Congresso. A decisão gerou dúvidas e insegurança. Os estados não produtores e a oposição questionaram se a pauta do Congresso estaria trancada pelos vetos, o que impediria a votação de outras matérias, incluindo o orçamento de 2013. O governo decidiu esperar um posicionamento definitivo do Supremo. O impasse já tem data para ser resolvido. O Supremo incluiu na pauta da reunião desta quarta-feira a definição da forma de análise pelo Congresso Nacional dos vetos presidenciais. O tema é prioridade para o governo, que quer impedir a derrubada de vetos antigos, o que poderia gerar novos gastos no orçamento da União. Eu espero que permaneça o bom senso, o direito e o bom senso. É um risco enorme votar o número de vetos que estão aí acumulados sem uma tratativa especial, sem um cuidado especial. Parlamentares do Rio de Janeiro e do Espírito Santo decidiram ir ao Supremo pedir a manutenção da análise cronológica dos vetos. A decisão do ministro Fux, a nosso juízo, é uma decisão que está em linha com aquilo que determina a Constituição Federal. E, neste caso específico, não houve judicialização da política. Nós fomos buscar amparo no Supremo Tribunal Federal, quando percebemos o interesse absolutamente irracional de vermos esse assunto, ou de vermos o nosso direito sendo violado por uma maioria que quer passar por cima de qualquer tipo de regra ou de disciplina.